Olá, seja bem-vindo ao Conquiste Resultados. Hoje eu vou fazer um teste entre dois gravadores digitais, o Zoom H1 e o Sony PX312. Nesses dois gravadores você já tem aí o review no canal. No momento você está ouvindo o som da minha câmera, a Sony RX100. Eu estou em um lugar relativamente barulhento, porque você tem ali uma fonte de água, tem também um motor ali que impulsiona a piscina. Então tem um pouco de barulho, exatamente eu escolhi dessa forma para a gente ver a capacidade desses dois microfones em ambientes externos e com barulho também externo. Como o PX312 só funciona com 192 kbps, ou seja, só MP3, eu setei, ou seja, eu ajustei o Zoom H1 também para 192 kbps para vocês terem noção dele como funciona. Depois eu vou fazer uma chamada na sequência do Zoom H1 no modo Wave com 48,16, né? Com 48 kHz a 16 bits. Tanto no Zoom quanto no PX312 você vai estar com um volume no médio, ou seja, 50% de volume em ambos os gravadores. Também eles vão estar sem nenhuma proteção, sem nenhum pop filter, sem nenhuma espuma em cima. Então a gente vai ver também a influência do vento. Então não repare se tiver alguma influência de vento nesses gravadores, tá ok? Todos os áudios vão ser sem tratamento. Vão ser do modo RAW, ou seja, do jeito que eu gravar aqui eles vão aí para o vídeo para vocês terem noção de como esses gravadores funcionam, ok? Vamos lá então. Muito bem, então. Agora a minha câmera está um pouco mais afastada e eu estou aqui com o Sony PX312 a mais ou menos um palmo da minha voz e ele, como eu falei, está no modo MP3. O Sony PX312 tem um review aqui no canal. Você pode clicar nos cards e ver esse review. E lá também tem, existe uma playlist aqui no canal onde mostra o manual de uso desse gravador. Tem todos os detalhes de como você utiliza esse gravador. Esse aqui é um gravador de entrada, ou seja, se você está querendo melhorar o áudio dos seus vídeos ou mesmo fazer gravações de áudio com um áudio de melhor qualidade, um pouco mais qualidade, melhor do que da câmera, Então você pode adquirir o Sony PX312 que hoje no mercado ele já tem dois sucessores aí que é o PX240 e o PX440. Mas basicamente esses gravadores fazem a mesma coisa. Tem o mesmo setup. Apenas o que diferencia às vezes é memória e o PX440, se eu não me engano, ele tem aqui um par de microfones estéreo, tá ok? Então isso aqui é o som do Sony PX312. 1, 2, 3 gravando, 4, 5, 6 fechando o Sony PX312. Muito bem, então. Agora eu passei para o Zoom H1. Ele está a 192 kbps com 50% de ganho igual o nosso Sony PX312, tá ok? Lembrando que o Zoom H1 tem uma gama muito maior de presets que vão desde 192 kbps em MP3 vai até 256 kbps em MP3 e no modo Wave vai desde 44 kHz 16 bits até 96 kHz 24 bits que é uma qualidade muito boa de áudio. E você pode ajustar, então, todas essas funções aqui pelo Zoom H1. O Zoom H1 eu tenho review e tenho também um teste de áudio, um pequeno teste de áudio que também está aqui no canal. É só você procurar aqui na descrição do vídeo que eu estou deixando este teste do Zoom H1. Então vamos lá. 1, 2, 3 gravando, 4, 5, 6 fechando, Zoom H1 em MP3. Ok, então agora eu estou com os dois gravadores na mão. Então, este áudio é do Sony PX312 que está aqui na minha direita, que é a sua esquerda aí. Ele está em MP3 a 192 kbps com 50% de ganho, como eu falei. E, obviamente, que este aqui é o máximo, digamos assim, na parte de frame rate, beat rate, ou seja, é o 192 kbps em MP3 é o máximo que ele pode produzir aqui no seu áudio utilizando o Sony PX312. E agora eu vou passar aqui na sequência para o Zoom H1 a 4816 com 50 de ganho. Ok, agora você está ouvindo o Zoom H1 com 4816 e 50 de ganho, tá ok? Muito bem, então aqui você viu o teste destes dois microfones. A pergunta que eu faço hoje é para você é o seguinte, como que você está captando o áudio aí dos seus vídeos, tá ok? Deixe a sua opinião aí nos comentários, fale aí do jeito que você está captando. E se você tem alguma dúvida com relação a esse setup que eu estou utilizando aqui, não esqueça também de comentar, tá ok? Aproveite e deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!